Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos de volta a Estar Certo aqui no canal do Aki. É mais um prazer ter vocês comigo. E galera, eu fiz algumas coisas aqui do último episódio pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. A primeira coisa é, olha só, eu descobri que eu tinha contratado esse cara aqui. Ele é um freelancer, um administrador freelancer. Não sei como que eu tinha contratado ele, o fato é que eu tinha. E eu descobri também que com as três colônias, eu estava uma colônia acima da quantidade que eu posso controlar. Então, eu decidi transferir pro meu, pra esse cara aqui, tá? Uma das colônias. E a colônia que eu transferi pra ele é a colônia industrial, porque ele tem exatamente o trade industrial que precisava, tá bom galera? Outra coisa que eu descobri também, é que de alguma forma, eu estava guardando itens numa ou num outro planeta. Eu fui lá e tirei essas coisas, não sei porque que estava lá, mas enfim, estava. E outra coisa importante também que eu fiz, galera, aqui nas doutrinas e blueprints, eu ajustei como que eu quero que minhas naves sejam feitas lá no meu sistema, que eu colonizei. E eu também defini aqui alguns tipos de... agora não dá pra ver, tá? Nos planetas. Mas eu defini aqui alguns tipos de weapons e fighters e tudo mais, tá bom galera? Então, eu fiz isso aqui, tá? Eu defini algumas coisas que eu quero priorizar, tá bom? Então, teve isso. Ah, tem outro bomber aqui, ó. Eu gosto desse, hein? Produz aí. Bombers, bombers são bombers, né? Bem melhor. Bomber, beleza. Então, teve isso. E além disso, eu também equipei minha uns lautes, galera. Eu acabei refitando ela aqui, deixei ela de um jeito que tá... Tá ok, não tá maravilhoso, mas tá indo. E mais uma coisa que eu tinha feito, deixa eu me lembrar. Ah, e eu renomeei algumas naves aqui. Essa aqui, eu renomeei com algumas pessoas aqui que estão acompanhando a campanha no Twitch, tá galera? Então, o que que acontece? Neste momento, eu estava fazendo uma grana aqui, feliz, né? E essa base pirata aqui, resolveu lançar ataques no meu sistema. Então, agora eu vou lá conversar um pouquinho com ela, tá galera? É isso que vai acontecer. Seja bem-vindo, lua não! Obrigado pelo gank, meu querido. Tamo junto, obrigado pelo gank. Sejam todos bem-vindos aí quem estão chegando. Ok, galera. E agora, então, eu vou vir aqui caçar esses malditos, né? Vamos lá. Se não me engano, ele está nesse... Ele está em Mande. Eu acho que era isso. Eu acho que era isso. Vou lá caçar eles agora, porque eu não vou deixar essa base me atacando o tempo todo. Vamos lá. Galera, uma das coisas que eu vou fazer aqui, tá? Que eu acabei me esquecendo. Eu estou com uma grana. Deixa eu até ver quanto de grana eu estou. Com 700. Uma das coisas bem importantes que eu vou fazer aqui, aqui na Batata Bolada, tá? Que é o nosso planeta aqui que está crescendo o mais rápido possível. Eu vou aumentar, vou fazer o upgrade aqui no Space Port, gastar 300 mil com isso. Faz o upgrade aí. E além disso, eu vou gastar 2 story points para aumentar em 20% a acessibilidade dele, tá? Isso aqui é muito OP, galera. É tipo, muito OP aumentar essa quantidade de acessibilidade aqui. É tipo, insano. Então, deixa isso aqui crescendo dessa forma, em 6.67. Na hora que o nosso negócio que estiver pronto, vai ser maravilhindo. E uma das coisas também que eu deveria fazer, galera, é aqui no Gas Giant, que vai ser nosso planeta militar, tá? Se vocês não se lembram, eu já tenho um espaço aqui para a indústria. E eu preciso muito construir, where is there, o Patrol HQ. Por que eu não consigo mandar de cá? É uma estrutura. Por que eu não consigo? What? Why? Eu tenho que colocar um Orbital Station, será? Um segundo, galera. Ok, galera. Por algum motivo, eu não sabia clicar, tá? Não estava funcionando. Então, eu tenho que construir isso aqui. O problema disso aqui é que vai custar 300... Ah, já foi. Eu estou com 148 mil. Não sei se eu vou pagar minhas despesas. Upsi! Upsi! Ok, galera. Mandei construir. Vamos ali brincar com os piratinhas agora. É a vida. É a vida. Ok, galera. Cheguei aqui na base pirata. A primeira coisa que eu vou fazer é... Saquear eles, né? Deixa eu pegar um monte de supply aqui. Eu acho que eu tenho espaço para pegar esses supplies, pelo menos. Então... O que mais que daria para eu pegar para vender, galera? Domestic Goods, será? Talvez. Ou talvez... Recreative Drugs. Também seria interessante, né? Vamos ver. Então, daria só 40 mil. 40 mil. 50. 51. Pera. O que daria? 60. 45. 50. 50. 40. É. Aqui ele tem muito suprimento. É o que está valendo a pena pegar. Então, vamos pegar. Faz a range aí. 900 supplies para cá. Thank you very much. Agora a gente vai ali. Olha só, galera. Deixa eu mostrar como é que funciona o exploit para vocês. Eu acabei de fazer o range nesses caras, né? Eles me dão lá 1k de suprimento. Deixa eu entrar aqui de novo, ó. Olha só que lindo. Entro aqui de novo. E vou lá conversar com eles. Hello there. Vocês poderiam sair de perto de mim, por favor? Se não, eu não consigo fazer range. Vamos, vamos, vamos. Vazando, 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 vazando. Boa. Perfeito. E agora aqui. Aqui. De novo. Isso aqui. Só pega. Vai. Beleza. Mais 1k. Perfeito. E assim vai, galera. É assim que você enche o bolso, tá? E, obviamente, eu vou fazer isso antes de lutar contra essa estação aqui, tá, galera? Então, vamos lá de novo. Eu acho que os piratas, eles não gostaram muito do que eu andei fazendo com eles, né? Ok, galera. Última vez. 4k de supply. Acho que tá ok, né? 4k de supply. Acho que tá ok. Acho que dá pra sobreviver. Então, vamos confirmar isso aqui. Beleza. E agora, galera, eu vou fazer um engage com essa estação aqui, tá? Vamos fazer engage. Dessa vez eu vou querer batalhar. Vamos na ignorância aqui, né, galera? Vamos na ignorância. Why not? Nossa primeira estação. Será que vai dar? Será que vai dar? Se não der, né? Estamos ferrados. Porque a gente tá com tudo de bom e de melhor aqui. Então, vocês façam isso. Você segue aqui. Você protege ela. Você protege esse cara. Você tem bastante point defense. E beleza. Esse cara aqui deveria ter dado deployment primeiro. Não sei porque ele ficou atrás. Mas, enfim. É isso. Let's go. Vamos ver o que vai rolar aqui, galera. Você acha que vai de boa? Eu também acho que vai de boa. Só tô fazendo um drama aqui. Ok. E esse cara aqui, nós vamos... Agora, isso é a questão, né? Eu quero engajar, eu quero destruir. Tinha uma estação não muito forte. Deixa eu olhar pra cara dela. Não consigo ver. É, não. Uma estação bem mediana. Só vai. Só quilo, olha lá. Tá bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Pelo menos um monte de caça aqui, né? Out, out, out. Muito caça. É verdade. Minha onslaut não tá fazendo o que ela deveria fazer. Ok. Uau. A gente tá arrebentando já o fluxo. What? Como que ela dissipou o fluxo? Como que ela dissipou o fluxo? Cadê minha onslaut? Out. Tá, então quem tá tancando é as compasses. A onslaut esqueceu de vir pro jogo. A onslaut não veio pro jogo, galera. Nossa. Totalmente aniquilada. A base. Isso é pra vocês... Não. Olha a quantidade de armas que ela tem. Olha isso. Isso é pra vocês parar de mandar... Ataque em mim, viu? Tá aí. Isso aí é pra vocês... Aprenderem a mandar ataque em mim. Tá aí, viu? Olha o que vocês queriam. Mais alguma coisa? Tranquilo. Conversando. Então, beleza. Valeu, tá? Passar bem. Vamos ver o que você me deu aqui. Essas armas eu vou querer. Pega isso aqui também. Ah, pega tudo, vai. Isso aqui eu quero? Acho que eu já tenho. Tá bom. Isso aqui eu não vou querer, não. Confirma aí. Vamos sair. Ganhei experiência. E boa. E é isso. Agora deixa eu limpar aqui, galera. E eu tenho que ir embora fazer uma grana, tá? Já volto. Ah, eu ganhei 40k aqui também desses caras. E aumentei a relação. Yey! Só menos 66 agora. Tá de boa. Ai, ai, galera. Galera, olha só que malditos. Raided incorre gritando. Mas eu destruí eles primeiro, né? Só pra deixar claro. Então, quebra aqui. Procede. Beleza. Pega tudo aí. E let's go. Perfeito, galera. Agora eu tenho que voltar, tá? Pra fazer uma grana. Então, eu vou voltar aqui no meu... Nessa galera aqui. E vamos ver onde a gente consegue vender essas coisas, tá, galera? Por enquanto é isso. Vamos lá fazer nosso dinheirinho e a gente já volta. Galera, eu tinha decidido que eu tinha que voltar aqui no meu sistema porque eu preciso construir algum nave bay por aqui, tá? Eu tenho que construir isso de alguma forma. Eu sei que tem como construir. Talvez eu tenha que olhar na wiki do jogo. Mas no meio do caminho, olha o que eu achei, galera. Tá vendo esses caras aqui? É justamente os caras que fizeram o raid na gente, tá? Justamente os caras. Então, vamos acionar a turbina de emergência e vamos pegar esses caras aqui agora. Tá? Agora. Persegue. Deixa o cara, o segundo em comando, fazer isso. Ó, minhas naves não estão nas melhores condições, né? Vai lá. Você consegue. Você consegue, vai. Não, pera. What? Você vai. Você. 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 Vai todo mundo. Só vai. Pronto. É isso. Destruí grande parte das naves deles. O que que tem aqui pra recuperar? Só nave inútil. Vamos ver o que que ele tava carregando. Hum, meu querido. Bem interessante. Bem interessante. Bem interessante. Deu ruim, né? Vai lá. Continua indo lá, tá? Só vai. Vai lá fazer o raid em mim. Malditos. Galera, olha que felicidade. Nossa primeira frota mercantil. Tá aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Ah, muito bom. Beleza. Os piratas fizeram alguma zoeira aqui. Vamos hackear isso aqui. Procede. Vamos tomar o controle agora. Procede aí. O que é? Não, não quero quebrar não. É meu agora. Beleza. Então é meu. Beleza. Deixa eu ver se isso foi o suficiente, galera, pra estabilizar os negócios. Não, porque falta o Relay System. Eu vou ter que procurar. Eu sei que agora tem algum... O que é isso? Tá, isso aqui é onde eu tô. Eu sei que tem alguma maneira agora de construir. Eu sei que foi adicionado nesse último upgrade. Mas eu não achei na Wiki, tá, galera? Eu vou ter que dar um jeito de fazer isso nesse sistema, de alguma forma. É isso. Já volto com vocês. Ok, galera. Supply não tá valendo muito aqui agora. O que eu vou fazer... Eu vou pegar o máximo de supply. Eu vou vender mais ou menos 1k de supply aqui. Acho que isso tá bom já. Só pra gente ter uma graninha aqui de reserva. E agora eu vou fazer... Eu vou em outro lugar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vamos aqui nesse lugar. Vamos aqui nessa estação. E eu vou começar a pegar outra coisa. Ok, galera. Cheguei aqui. Vamos lá. Opções militares. Launch. Ok. Vamos pegar recurso. Vamos pegar dorgas, eu acho. Só duzentinho? Duzentas drogas só? Isso aqui daria quanto? Mil. Dá vontade de pegar os supplies. Deixa eu fazer umas contas, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui. Seleciona isso. Beleza. Faz a range. Pegou duzentinho aqui. Perfeito. Let's go. Eu não consigo fazer outra range agora. Em teoria, né, galera. Em teoria, né, galera. Somente em teoria. Vamos sair. Vamos embora. Vamos fingir que não é com a gente aqui mais. Tchau, tchau, galera. Passar bem. Ok, galera. Saí do sistema. Voltei. Vamos lá. Vamos fazer esses caras correrem. Importante. Senão eu não consigo fazer a range. Vamos ver se já deu. Deu. Perfeito. De novo. Vamos lá. Vamos pegar as drogas de novo. Seleciona. Faz a range. Beleza. Mais duzentinha. Passa aqui pro pai. Beleza. Ok. E vamos embora, galera. Ok, galera. Depois de ter pego algumas drogas lá com os nossos amigos piratas, eu decidi vir vender esses negócios. Então eu tenho oitocentas unidades aqui que aparentemente eu vou vender por seiscentos e pouco. Deu quatrocentos e setenta e cinco mil. Aparentemente deu grana, né. Então, ok. Eu aceito. E agora, galera, eu preciso voltar lá na minha... Eu vendi no lugar errado, né. Não, não vendi não. Por um segundo eu achei que eu tinha vendido no lugar errado. E agora eu preciso voltar lá nas nossas colônias porque eu preciso colocar... Eu tenho que pegar um pouquinho de combustível porque eu tô completamente sem. Porque eu preciso colocar esses organics aqui nelas, tá, galera? Se bem que eu acho que elas já nem tem necessidade disso mais, certo? É, eu já tô carregando isso à toa já. Elas não têm necessidade de organics, mas não. Deixa eu ver aqui. Você tem? Não. A galera tá fazendo comércio com ela, provavelmente. A galera tá fazendo comércio com ela, provavelmente, tá, galera? Ah, não. Eu não consigo porque eu tenho que estar no range do... Ok, ok, ok. Got you, got you, got you. Na verdade, eu não consigo ver. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nas frotas deles, rapidinho. Se tem alguma coisa decente que eu posso comprar. Aparentemente não tem. Então, é isso. Fizemos uma grana. Vamos continuar, galera. Galera, eu já vou gastar meu ponto aqui nesse Industrial Planning. Apesar que dá muita vontade de pegar mais colônias, porque eu tenho vários lugares para colonizar lá naquele sistema, tá? Mas, por enquanto, eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Industrial Planning. Industrial Planning, it is. Perfeito. E isso aqui tá maravilhoso. Eu acho que isso aqui vai dar um pouquinho mais de grana. Nossas... É, ainda não. Espero que em algum momento essas colônias comecem a dar grana, galera. É isso. Ok, galera. Cá estou eu destruindo uma outra base pirata. Dessa vez foi por conta de um misclick. Eu não queria exatamente destruir ela. Mas, enfim. Agora já foi, né? Nossa, olha a quantidade de... De mísseis. Uau. Muita coisa. Eu acho que ela não vai aguentar. É uma base pirata fraca. Mas... Ainda pode me dar problemas. Só vem. Vamos ver se esse cara vai conseguir atacar lá em cima. Ok, galera. Uma base a menos, tá? Queria eu destruir ela? Não. Não queria. Mas já foi. É isso. Pior que não tinha nem missão pra destruir ela, tá, galera? Só pra deixar claro. Oh, não. Na verdade, sim. Me pagaram 40k aqui. Beleza. Melhorei a relação com alguém. É isso. Contra o Itachon. É isso. Beleza. Tá bom. Tô feliz. O problema é que eu realmente não queria. Destruir esses caras. Mas, enfim. É a vida. Agora, galera. Deixa eu ir ali vender. Pera. Antes, deixa eu ver o que mais tem aqui. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo fazer o scavenger aqui? Que estranho. Pronto. Agora foi. Vamos ver se pega mais uma coisa. Faz as escavações aí. Não é nada, né? Não é nada. Então, só vamos embora. E, boa. Ok, galera. Depois de mais um pouco de range. Olha só. Vou conseguir fazer mais 600 mil aqui. Tá bom? Além disso, galera. Olha só que interessante. Aqui, nosso mega porto, ele tá pronto, tá? É uma pena que isso aqui ainda não cresceu. Ainda não tá nível 2. Aparentemente, demora pra um caramba desse negócio aqui crescer. Eu vou ter que dar um tempo aqui pra galera, né? Agora, se não me engano, uma coisa que dá pra fazer... Não, não dá, né? Não dá. Eu pensei que daria pra melhorar o nível aqui da form, mas na verdade não dá. Ok, ok. Então, aqui não tem nada pra gente fazer. Deixa eu ver nesse planeta aqui. O space port. Eu posso fazer um upgrade pra mega porto. Não seria ruim, né? Não seria ruim. O patrol HQ, a gente poderia fazer o upgrade também pro nível 2. 450 mil. Talvez eu tenha que fazer aquilo ali, inclusive, tá? Talvez eu tenha. Mas aqui não tem nenhuma indústria. Eu poderia colocar a estação orbital também. De alta tecnologia, talvez? Talvez, talvez, talvez. Deixa eu pensar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Nós vamos fazer o upgrade aqui no patrol HQ mesmo. No headquarter. É pra virar uma base militar, tá? A gente quer uma base militar aqui. Então, vamos fazer o upgrade. Infelizmente, 450 mil. Esse negócio é caro pra um caramba. E agora, galera, a minha chance aqui... Bom, primeiramente, eu tenho que procurar alguns Marines. Onde tem Marines barato? Esses Marines aqui não estão tão caros. Tem mais aqui? Tem. Vamos pegar esses aqui. Compra aí, beleza. Vamos pegar esse aqui também. Compra aí, beleza. Perfeito. Perfeito. Maquinário, eu tô bem. Vou lá. Tem. Se tem algum lugar comprando caro? Não. Não tem nenhum lugar com déficit. Então, não tá valendo a pena. Isso aqui é... Milão? Milão aqui, inclusive. Hum. E aqui do lado, eu compro barato? Em Caseron? Tá bom? Então, é isso. Acabei de descobrir o que eu vou fazer. Vamos aqui, do lado, em Caseron, comprar aqueles negócios lá e vender aqui. Ok, galera. Eu resolvi vir fazer essa missão pra melhorar um pouquinho a minha relação com a facção persa. Porque o negócio não tá legal, tá? Então, vamos aqui. Deixa eu desligar meu transponder em Green Dark. Vamos entrar aqui nesse sistema. Eu acho que é o sistema correto. What? Os caras são os X. Beleza. Deixa eu usar isso aqui. Sensor. Lá do outro lado tem gente. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Ok, galera. Eu não achei o cara que eu tô procurando. Mas eu achei um monte de coisa aqui que talvez possa nos dar bons itens. Vamos ver. Começa as operações aí. Beleza. É, não. Nada. Acho que nem dá pra fazer de novo, certo? Vamos ver. Não dá pra fazer de novo? Não. Ok. Sensor de novo. Achou alguma coisa. Opa! E aí, amigão? E aí, amigão? Você é o cara da minha missão? Hello there. Não. Você não é o cara da minha missão. Tem que achar esse cara aqui, galera. Um segundinho. Ok, galera. Achei o amigão que eu queria. Vou clicar nele. Vou ativar meu motor de emergência. Pra não dar sorte ao azar. Vamos perseguir os caras. Vou colocar meu segundo em comando pra conseguir destruir ele. Pode você... Na verdade... Pode você, vai. Sei lá. Vai lá. Destruiu quase tudo. Boa. Vamos ver o que que deu aqui. Quase nada. Tá de boa. Ok. Aumentei minha relação? Aumentei. Ganhei os 46 mil. Beleza. Só que os caras ainda não gostam de mim, né, galera? Tem que fazer bem mais missões pra eles ainda. Pera. Ainda tem? Esse cara tá fugindo? Sério? É sério isso? Será? Vai de novo. Vai... Vai você agora. O cara fugiu. Eu não sei se eu vou conseguir pegar essa navzinha não, galera. É bem rápido. Ativar o Emergency Burn. Vou pela última vez. Cara em comando. Só que agora eu vou usar você. Não pegou ainda. Ok. Whatever. E a missão? A missão ainda tá aqui. O que? Que estranho. Ok, galera. Eu tava dando uma analisada aqui. E depois de explorar um pouquinho também a galáxia. Eu já andei bastante aqui um pouquinho. Uma das minhas saídas aqui que eu poderia ter pra juntar uma grana agora. Seria ir justamente pra cima dessa base pirata aqui embaixo, tá galera? Essa base pirata aqui. Não necessariamente tem que destruir ela. Mas eu posso começar a fazer rages nela. Justamente pra ganhar uma grana, tá? Talvez isso aqui seja o jeito da gente continuar a campanha aqui. Por que que eu tenho que fazer isso, né? Porque eu tenho que esperar minhas colônias estabilizarem. Até agora elas não evoluíram nenhuma vez, tá? Aparentemente pra elas evoluírem de nível, demora pra um caramba. Então basicamente eu tenho que esperar agora esses caras evoluírem. Pra eles começarem a me dar uma grana. Enquanto isso eu tenho que sobreviver. Pra não acabar todo o meu dinheiro, né galera? Bom, dito tudo isso, eu acho que eu vou encerrar esse episódio aqui. No próximo episódio a gente continua a nossa campanha. Tentando melhorar nossas colônias, tá bom galera? Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.